E o nosso canal Portal Doctor TV conversa hoje com o doutor Marco de Mangi, ele é ortopedista e conversa com a gente a respeito de dores no joelho. Dores no joelho, todo mundo acaba tendo em algum momento uma dorzinha pela ginástica. Vamos conversar hoje com o ortopedista doutor Marco de Mangi, ele é especialista nesse assunto. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. E vamos começar falando a respeito das faixas etárias, né? Porque dor no joelho acaba... todo mundo tem, desde jovem até a idade média, até a terceira idade. Vamos conversar com os jovens, doutor? O que o senhor acha? Sheila, muito obrigado pelo convite. Vamos sim. E dor no joelho é algo que acontece em várias faixas etárias. A gente tem do jovem, tem no adulto, tem na criança e tem no idoso. Se a gente for falar do jovem, ele tem dois grupos principais, situações, do ponto de vista mais didático de quando ela acontece. Uma é aquele jovem que não praticava nenhum tipo de esporte, começa uma prática esportiva, não está fazendo adequadamente e repetidamente faz um movimento incorreto. Ou mesmo até aquela pessoa que já faz há bastante tempo esporte. E com isso o joelho começa a doer. Isso, num primeiro momento, começa com uma dor leve, que pode ir aumentando progressivamente e ora, em algum momento, fazer um machucado definitivo, uma lesão. Então, nessa situação, a gente tem estruturas como a cartilagem, que é o revestimento do joelho, o menisco, que funciona como dois amortecedores para absorver impacto, e os ligamentos, que funcionam como cordas que seguram o joelho. E os tendões são a maneira que o músculo segura o osso. Tudo isso pode começar inflamando e, em algum momento, se machucar e ter uma lesão. A outra situação que é muito frequente no jovem é aquela lesão brusca, abrupta. Então, uma pessoa que foi jogar futebol, foi fazer algum tipo de esporte, foi esquiar, foi andar de bicicleta e torce o joelho. E essas mesmas estruturas podem estourar ou podem ter uma lesão bruscamente. Por exemplo, um jogador de futebol foi fazer um drible, toma a entrada e rompe o ligamento cruzado anterior. Acho que muitos já ouviram falar nesse machucado, que é muito frequente. Ouvimos e vimos, né? Porque sempre tem uma situação que a gente percebe ao observar um time de futebol jogando. Mas vamos falar, então, a respeito desse percurso na área do esporte. O senhor, que é um profissional da área, quais são os esportes mais recorrentes para esse tipo de impacto? Isso não tem uma classificação? É mais futebol? Todos os esportes que têm movimento muito brusco ou movimentos de giro rápido das pernas, um drible ou impactos repetidos, exemplo, o sujeito que joga vôlei, handball, que ele pula e cai, ele tem muito mais chance de ter uma lesão. Só para ter um atítulo de exemplo, quando a gente anda numa bicicleta, o peso em cima do joelho é metade do peso do corpo durante a pedalada. Anticaminha, uma vez o peso do corpo. Se a pessoa começa a correr, está o dobro do peso do corpo a cada passada. Uma enterrada no basquetebol, por exemplo, que é um movimento muito grande, são sete vezes o peso do corpo. E todo sobrepeso também é feito em várias vezes. Então, uma pessoa que resolve começar a jogar bola ou alguma coisa acima do peso, ela está sobrecarregando várias vezes e aumenta a chance de lesão. E o outro são os impactos. O futebol tem muito impacto, muito movimento corpo a corpo. Às vezes queda, cai, bate o joelho também, isso daí gera também. Sem dúvida. Dentro do esporte, o risco, né? Sem dúvida. Inclusive, na hora da queda, o movimento de giro é um problema muito grande. Tanto que várias medidas para diminuir a chance do joelho machucar são medidas de fortalecimentos específicos para a musculatura e trabalhos que a gente chama de propriocepção. Ou seja, do cérebro saber o que ele está fazendo rapidamente e minimizar a chance de machucar. Isso é muito importante. Claro, é importante. Então, vamos falar um pouquinho das crianças também. As crianças acompanham a mesma relação, né? Tem que ter muita atenção, porque pode, na brincadeira, no futebol, acabar sofrendo uma lesão ou é mais difícil? A criança, ela rompe menos o ligamento. Ela é mais difícil. A gente brinca que a criança é mais resistente a cair e não machucar. Só que a criança tem uma peculiaridade muito importante em relação aos machucados no esporte. Na fase que ela entra na adolescência, ela começa a crescer bem mais rápido e o esqueleto, os ossos crescem num ritmo muito intenso e, às vezes, até o alongamento da musculatura e dos tendões não acompanha. Então, a criança, ela é extremamente alongada antes da adolescência, tanto que você não vê a criança fazendo alongamento, a criança põe a mão no chão fácil, faz o que ela quiser, ela começa a crescer muito rápido e, com frequência, ela começa a ter dores nas inserções dos tendões e ligamentos. Uma típica, que é muito frequente no Brasil entre garotos que jogam futebol, é uma dor aqui na frente do joelho, que chama Osgudschulater. É um nome da pessoa que descreveu, mas é uma dor intensa nessa região. Porque, muitas vezes, o pessoal fala que é uma dor do crescimento, mas, na verdade, é um descompasso entre alongar, que a criança não estava acostumada, o ritmo de esporte e ela não descansar com o esporte e a velocidade de crescimento que está acontecendo. Nesse caso, para as mães que estão nos assistindo agora, qual é a orientação? Deve ajudar a criança no processo do alongamento? Qual é a orientação? Isso é fundamental. Alongar e conscientizar a criança que ela precisa alongar é parte importante. A segunda parte importante é dar um certo limite na quantidade de esportes nessa fase. Porque a criança entra na adolescência e, eventualmente, começa naquela angústia de fazer atividade física e, quem sabe, virar um atleta. Às vezes, jogar futebol cinco, seis vezes no dia, no outro horário faz o tênis e assim vai, e não dá o tempo de descanso dos tendões e da musculatura. E a terceira coisa é não tentar fazer movimentos que possam machucar. Para ter ideia, alguns movimentos em diversos esportes, seja com joelhos ou com braço, em algumas ligas competitivas de esporte, o beisebol é a liga que mais tem crianças nos Estados Unidos e tem mais regra nisso. Colocam obstruções a alguns tipos de movimento, porque eles dão mais lesão. Então, às vezes, a criança não pode tentar fazer coisas que, numa fase que ela está, ela aumenta demais a chance de lesão. Então, bola com efeito no braço da criança, que não é uma situação de joelhão típico, e o carrinho por trás, muitas vezes, no futebol, um carrinho lateral, as crianças têm que tomar um pouco mais de cuidado. É difícil controlar, né, doutor, criança. Agora, aquecimento. É importante antes de realizar o esporte? Sim. O aquecimento é importante antes de realizar o esporte e, mais ainda do que só aquele aquecimento simples para deixar a musculatura mais quente, é sempre trabalhar a musculatura que é importante para aquele esporte no aquecimento. Então, a gente vê que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, quando vai fazer um esporte, ele tem que saber estar com a musculatura pronta para ter uma resposta rápida se ele for tomar um tombo, se ele tomar um giro, e assim vai. E aí, o tanto que o aquecimento é importante, é diferente de acordo com o tipo de esporte. Andar de bicicleta é até um perfil de esporte. Jogar futebol é completamente diferente. Então, a gente tem que trabalhar dessa maneira. Tem que orientar, né? Mamães aí, atentas aos filhos, tem que orientar e os jovens também fiquem observando. Agora, falando para as pessoas que adoram uma academia, adoram estar fazendo um esporte na academia e que acontecem as dores nos joelhos, não é, doutor? Aí tem várias situações que podem acontecer e que a pessoa precisa ter uma atenção muito grande na forma que ela faz o exercício. A gente tem a primeira quando a pessoa está fazendo o exercício com uma mecânica errada. Então, o exemplo da academia, tanto o homem como a mulher, acontece um pouco mais em mulheres pelo formato da perna, mas é a pessoa virar o joelho para dentro na hora de fazer um agachamento. Então, isso se chama valgo dinâmico. A perna está reta, na hora que agacha, o joelho aponta para dentro e volta. Isso é algo que no começo o pessoal não percebe, mas com o passar do tempo surge uma dor no joelho. Volta aos pés? Não, à perna. O joelho mesmo. O joelho começa a apontar para dentro e voltar. Tem que ter atenção nesse exercício. Ele está apontando para frente na hora de fazer um agachamento. Muitas pessoas fazem o exercício sem orientação. Às vezes o professor não está perto e tem o seu treino escrito e vai fazer e aí não observa esses detalhes, não é, doutor? Esse é um muito importante na academia. A outra coisa bastante importante na academia é a pessoa trabalhar toda a musculatura. Então, a gente percebe muitas vezes, tem muitas vezes os homens, eles trabalham muito o quadríceps, não trabalham o glúteo, não trabalham os isquiotibiais. E com o tempo começa a ficar com desequilíbrio entre a musculatura da frente e a musculatura de trás, que uma fica mais forte que a outra. E isso pode gerar problema do joelho. Pode, pode gerar. Porque esse exercício para essa parte da frente, a musculatura da frente, que é flexionar, a impressão que dá é que pode gerar um impacto maior no joelho. Todo exercício que ele faz com o peso solto e puxa a perna e volta, ele aumenta a carga em cima do joelho. Então, você me deu um exemplo. O exercício que a gente chama de cadeira extensora, que é colocar a perna, esticar e voltar, esticar e voltar. Esse é um exercício que, do ponto de vista técnico, a gente chama de cadeia cinética aberta. O que isso significa? Que só tem uma articulação movimentando com força naquele momento. Todo o peso está nela. Se a gente faz um exercício para o quadríceps empurrando, como, por exemplo, o leg press, que é o de empurrar e voltar, nesse momento, o tornozelo, o joelho e o quadril estão trabalhando. Isso se chama cadeia cinética fechada. Você tem mais articulações dividindo aquela sobrecarga. Ele protege um pouco mais o joelho. Olha que maravilha, hein, gente? Então, vamos ter que falar, doutor, antes da gente entrar na parte da prevenção e do tratamento, a gente tem que falar dos idosos também, né? Porque é um momento da vida que a gente sente muito o problema dos joelhos. Qual é a sua orientação nesse sentido? Bom, o idoso, ele muitas vezes, ele sofre o desgaste da vida toda que o joelho trouxe, né? E aí, a orientação, tem uma orientação para aqueles que irão virar idosos um dia, que é preservem seu joelho dentro do possível. Evitar o problema, né? Evitar o problema não ficando com sobrepeso, fazendo exercícios regulares, deixando dentro de um limite o exercício, o joelho está inchado, torceu e machucou. Não tomar um remédio e voltar a fazer o exercício para minimizar a dor, porque isso é igual estar queimado do sol, passar um anestésico e continuar no sol. Você machuca se fizer isso, o joelho machucado. Então, para aqueles que vão um dia vir a ser idosos, cuidem do joelho, para os idosos. O desgaste do joelho vem da vida toda, mais a genética de cada um. Então, tem gente que tem mais chance de ter artrose, ter osteoartrite, ter desgaste, e tem gente que tem menos chance. Na fase em que ela está começando, é a melhor fase para a pessoa entrar com o tratamento. E o tratamento que a gente diz, manter o peso do corpo em ordem, se a pessoa estiver acima do peso, diminuir o peso do corpo, fazer exercícios adequados para fortalecer a musculatura, quanto mais forte ela estiver, mais ela protege o joelho para o futuro. E se já chegou num momento maior de desgaste, conversar com o médico a respeito dos diversos tratamentos. Tem tratamento simples, às vezes com injeções, remédios, procedimentos pequenos, ou até uma situação maior em que precisa trocar o revestimento do joelho, que é chamado prótese de joelho. E essa cirurgia de prótese de joelho, ela pode ser feita, ela é uma cirurgia de maior complexidade, ela é simples, do ponto de vista de riscos e de consequências. Essa é uma cirurgia que melhorou muito ao longo das últimas duas décadas. A imagem que se tinha dessa cirurgia nos anos 80 e 90 era muito ruim. A prótese foi inventada nos anos 70, 75, 76. Nos anos 80 era a experiência inicial, nos anos 90 melhorou, e hoje ela é muito melhor quanto ao resultado. É uma cirurgia de porte maior, mas muito diferente do que foi no passado. O que a gente diz para as pessoas é, a partir do momento que a qualidade de vida dela está afetada pelo joelho, a ponto de limitar a vida, não tem muito sentido a pessoa deixar de ser tratada e deixar de passear, deixar de ver os netos, fazer uma caminhada, ou pior, algumas pessoas deixam até de fazer exercícios físicos simples, como caminhar ou andar de bicicleta, e aí começa a cometer outros órgãos, o coração, o resto do corpo. O exercício físico é fundamental para a vida. Não, é fundamental e você precisa do joelho, para tudo, para caminhada, para tudo. Doutor, eu gostaria que o senhor voltasse mais vezes e vamos convidá-lo para isso, porque realmente esse tema precisa ser detalhado, ele é muito interessante. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal, foi um grande prazer tê-lo aqui. Sheila, muito obrigado pelo convite, estou à disposição e conversaremos outras vezes então. Sim, obrigada, pois é gente, dores no joelho, não é tanta coisa para a gente falar, mas eu tenho, claro, você pode ter alguma dúvida, escreve para a gente, se inscreve no canal e deixe o seu like, porque a gente vai estar retornando com esses temas, que a gente sabe que é importante, para todos nós. Então é isso, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho